Os Upinol, os Mandraki no Grau As novinha no lança é mal Os Upinol, os Mandraki no Grau As novinha no lança é mal Bala na aguinha, lance-bó, sempre tem Fala, bala na aguinha, que que tem? Fala, bala na aguinha, lance-bó, sempre tem Fala, bala na aguinha, que que tem? Os Upinol, os Mandraki no Grau Os Upinol, os Mandraki no Grau As novinha no lança é mal Os Upinol, os Mandraki no Grau As novinha no lança é mal Bala na aguinha, lance-bó, sempre tem Fala, bala na aguinha, que que tem? Fala, bala na aguinha, lance-bó, sempre tem Fala, bala na aguinha, que que tem? Só o ar na beira, na quebrada Atividade tá sinistro Os menor botando pânico no pique terrorista Fumaça sai do pod No beck dá uma bola Passa a lata que balança No frevo toda hora Os robôs vão roncando alto Os corvo de black ou blue Pico rosa ou do verde na lata de Red Bull Molecada tá alombrada No meu tempero os revólver Os malandro quem diria No passinho do TikTok Juventude estrigu e nada Aguavala e os frevin Na loucura da noite Vários tapa no chewing Que comece o jogo A fase é digital Aqui não tem fake news É vida real Os rupinol, os mandraki no grau As novinha no lança é mal Os rupinol, os mandraki no grau As novinha no lança é mal Bala na aguinha, lance-bó, sempre tem Fala, bala na aguinha, que que tem? Fala, bala na aguinha, lance-bó, sempre tem Fala, bala na aguinha, que que tem? Ela balança a lata Louquinha nem disfarça Louca de massa, tá com os cria na função Os robôs não faz graça Descendo na bagaça Os rotolite tá na cola dos irmãos Ela beijou uns dois, mas não ama ninguém Pra ela tanto faz, loucura que faz bem Ela é crime, criminosa, tatuada e pá Eclética, entorfecida, fumaça pro ar Ela é de casa, é da rua, mas não é pra casar Ela é banda, às vezes bate e gosta de causar Tá sempre bem acompanhada, nunca anda sozinha No freveláuge, salto alto, água e balinha Os rupinol, os mandraki no grau As novinha no lança é mal Os rupinol, os mandraki no grau As novinha no lança é mal Bala na aguinha, lance-bó, sempre tem Bala, bala na aguinha, que que tem? Bala, bala na aguinha, lance-bó, sempre tem Bala, bala na aguinha, que que tem? Quem tá aqui não tem outra visão Tudo parece uma miragem O tribunal não alivia não O polimento é sem massagem Sociedade finge não me ver Mas eu enxergo toda a cidade Esse espelho foi meu pai quem deu DNA da marginalidade Todo dia na minha vida eu ultrapasso um drama Arma carregada no criado da minha cama A vida é só uma, nós na rega pra pilantra Quem bater de frente vai saber que nós não ronca O bambu canta É papo um O bonde brinda Johnny azul Tô na samamba, o selã de azul Não late não, pai, nós é pitbull Só joga dez sem chuteira Nós não aceita coleira Eu vi quatro moleque ali no escombo Tocando um cano por um quilo que dava uns dois mil finis Sem quilo dela é tipo a merda da virada Quando tá bem de chavada É pique a zifa do clap Vende bem facinho Daquele jeito que nós gosta Movimentando essas apostas É cada um com a sua proposta Porra Quem paga mais leva mais Quem tá aqui não tem outra visão Tudo parece uma miragem O tribunal não alivia não O polimento é sem massagem Sociedade finge não me ver Mas eu enxergo toda a cidade Esse espelho foi meu pai quem deu DNA da marginalidade Todo dia na minha vida eu ultrapasso um drama Arma carregada no criado da minha cama A vida é só uma, nós na rega pra pilantra Quem bater de frente vai saber que nós não ronca O bambu canta É papo um O bonde brinda Johnny azul Tô na samamba Um selã de azul Não late não, pai Nós é pitbull Só joga dez sem chuteira Nós não aceita coleira Quem tá em cima não desce pro asfalto Quem tá embaixo é risco de assalto A vida é menos que um maço de caldo Que ainda nem acendeu A mãe acende uma vela pro filho Pedindo que não aperte o gatilho Na quina ecoa mais um som de tiro Outro olhar que eu vi perdeu o brilho Cresci na poeira descendo a ladeira onde os pretos dançavam o samba Na conta que eu faço de cinco Amigo tem dois que morreram e três tão em cama É outra parada, é outra quebrada É outro valor quilograma É outra parada, é outra vagabra É outro valor de programa O bambu canta É papo um O bonde brinda Johnny azul Tô na samamba Um selã de azul Não late não, pai Nós é pitbull Só joga dez sem chuteira Nós não aceita coleira Eu queria mordar Eu queria mordar Eu queria mordar Eu queria mordar O meu mundo me ensinou a ser assim Fazer as correrias Os cana vinha atrás de mim Aprendi a ser esperta Aprendi a me ter fita Tá no meio da malandragem Soltou fumaça Cresci numa quebrada Onde não pode dar mole Onde amiga e confiança Com certeza não há Eu queria mordar Eu queria mordar Eu queria mordar Eu queria mordar O meu mundo me ensinou a ser assim Fazer as correrias Os cana vinha atrás de mim Pulei o muro da escola Pra correr atrás de pipa Joga com conversa fora Biloca em fica Mata gato de pedrada Rasga o lixo do vizinho É muita ocorrência Pra um só menininho É divertido A pronta fazer o que é proibido Pedra no telhado Brincadeira de bandido Espingada de madeira Mocinhos bandido Vida louca Desde cedo Atrás dos inimigos O mais folgado da rua Tipo o mais aloprado Jeitinho de marreto Carinha de fuga Eu odiava escola, classe O centro de ensino Da meu chumbim Da meu brinquedo De matar menino Muitas vezes minha mãe Me chamou de capeta Eu sou o tipo de cara Que não vive sem tretar de tanto Escutar o nome Por ele eu atendo Na madruga é nóis de novo Puro veneno Eu queria mudar Eu queria mudar Eu queria mudar Eu queria mudar O meu mundo me ensinou a ser assim Fazer as correrias Os cana vinha atrás de mim Aprendi a ser esperta Aprendi a me ter fita No meio da malandragem Soltou fumaça Cresci numa quebrada Onde não pode dar mole Onde amiga e confiança Com certeza não há Eu queria mudar Eu queria mudar Eu queria mudar Eu queria mudar O meu mundo me ensinou a ser assim Fazer as correrias Os cana vinha atrás de mim Passei a infância no cais Dia pra um tempo a carai Na fuga da lote É que a casa sempre cai Se acostumar com as torturas É sempre difícil Trabalho existe muito Outro rouba é meu vício Na minha casa não tem plasma Nem LCD Tem um Alane Moscando cheia de PC O meu mundo me ensinou a ser assim Fazer as correrias Os cana vinha atrás de mim Eu queria mudar Eu queria mudar Eu queria mudar Eu queria mudar O meu mundo me ensinou a ser assim O meu mundo me ensinou a ser assim Fazer as correrias Os cana vinha atrás de mim Aprendi a ser esperta Aprendi a me ter fita No meio da malandragem Solto por massa Cresci numa quebrada Onde não pode dar mole Onde amiga e confiança Com certeza não há Eu queria mudar Eu queria mudar Eu queria mudar Eu queria mudar O meu mundo me ensinou a ser assim Fazer as correrias Os cana vinha atrás de mim Esse mundo me ensinou a roubar Esse mundo me ensinou a matar Esse mundo me ensinou a viver De um jeito que não dá pra mudar Eu queria poder viver bem Eu queria um dia ser alguém Infelizmente que se quer não se tem Preto e tem um entre cem Só sei fazer o errado Eu aprendi a ser assim Quem vai por esse caminho Logo encontrar o fim Pobre sem profissão Nada custa, custa um montão Fecharam as portas pra mim Roubar é minha profissão Queria até ter um carro Do nada estilo esporte Pra conseguir um daqueles Só sendo um patrão do esporte Ou conseguir um canal Numa agência bancária Ou sequestrar um playboy Filho de uma mãe milionária Pensar honesto não dá Nunca deu e nunca dará Se quem governa o país Também aprendeu a roubar Eu roubo a mão armada Eles obam no carro Me chamam de bandidão Chamam ele de novo Eu queria mudar Eu queria mudar Eu queria mudar Eu queria mudar O meu mundo me ensinou a ser assim Fazer as correria e os cana vinha atrás de mim Aprendi a ser esperta Aprendi a meter fita No meio da malandragem Só o duplo massa Cresci numa quebrada Cresci numa quebrada Onde não pode dar mole Onde amiga e confiança Com certeza não há Eu queria mudar Eu queria mudar Eu queria mudar Eu queria mudar O meu mundo me ensinou a ser assim Fazer as correria e os cana vinha atrás de mim Avisa lá que nossa firma tá chegando Deus abençoa um pouquinho a cada ano Ganha por hora o salário de um mês Vê os cabaço me chamando de burguês De Panamega na pista Roncão chama atenção Nós acelera, nós trampa Pra encher o tanque de pódio E nunca mais eu quero viver aquele episódio Dormir com fome te faz só alimentar o ódio Que aquele sonho saia da gaveta Que tudo pra te torne realidade Que você possa honrar a sua preta Quem tem fé e busca tem prosperidade Eu quero pra ti o que cê quer pra nós A vida é assim tipo um bumerangue Me deseja lixou os carros veloz Vai voltar em dobro o melhor sangue Eu quero pra ti o que cê quer pra nós A vida é assim tipo um bumerangue Me deseja lixou os carros veloz Vai voltar em dobro o melhor sangue Veja os palhaços que sorriram com tristeza no olhar Quando viram só no topo e o brilho do meu colar Desacredita não Meu anjo de guarda não tome Quis nivelar no bolso mas tá tudo nos conforme Quer me vir na derrota? Eu sou vitória Tô na luta, minha conduta é fazer minha história Mesmo sendo a nuvem preta, te desejo bem Bumerangue que cê lança, ele vai e vem Não segura minha preta, deixa eu vencer Tô na pista vendo o pódio, eu quero correr Quem atrasa, minha atrasa, fusca meu rolê Quero que se fuda, eu tô no corre pra poder crescer Que aquele sonho saia da gaveta Que tudo pra te torne realidade Que você possa honrar a sua preta Quem tem fé e busca tem prosperidade Eu quero pra ti o que cê quer pra nós A vida é assim tipo um bumerangue Me deseja lixou os carros veloz Vai voltar em dobro o melhor sangue Eu quero pra ti o que cê quer pra nós A vida é assim tipo um bumerangue Me deseja lixou os carros veloz Vai voltar em dobro o melhor sangue Eu quero pra ti o que cê quer pra nós Selfie com copo na mão, hashtag hoje tem Pela legenda da foto parece estar bem Amizade digital já passou de cem No seu mundo real tá faltando alguém Semana mal, um dia bem Na vida não tem like que na rede tem Assombrados pensamentos disfarçam bem A selfie com maquiagem esconde o caos de alguém Semana mal, um dia bem Na vida não tem like que na rede tem Assombrados pensamentos disfarçam bem A selfie com maquiagem esconde o caos de alguém A selfie com maquiagem esconde o caos de alguém Mundo sem cor, sem nada pra oferecer Quem vê ela sorrir, não sabe o que tem a dizer Janela não tem um horizonte blue nem Nem tudo que posta, nem tudo que faz é tão real Congelou o coração, amar é distração Choro que ninguém escuta esconde a rejeição Mesmo fraca mostra força nessa ocasião Maquiagem e um sorriso é só superação Vários rolê não se apega com ninguém Quer se envolver mas prefere ficar bem Vai voltar pra casa com sentimento pior E acordar de manhã com uma saudade bem maior Semana mal, um dia bem Na vida não tem like que na rede tem Assombrados pensamentos disfarçam bem A selfie com maquiagem esconde o caos de alguém Semana mal, um dia bem Na vida não tem like que na rede tem Assombrados pensamentos disfarçam bem A selfie com maquiagem esconde o caos de alguém A selfie com maquiagem esconde o caos de alguém Cada lágrima sua pesa uma tonelada Sua felicidade já foi mais balanceada Vestiu melhor look, calçou o balanceada Disfarçou o choro e partiu pra madrugada Viver esse momento, só por um momento Esqueceu da sua dor, só por um momento Deixou o sentimento no estacionamento Tá bebendo pra esquecer a todo momento Celular descarregando já não dá mais pra apostar E a felicidade falsa onde é que vai descarregar Vai voltar pra casa com sentimento pior E acordar de manhã com uma saudade bem maior Semana mal, um dia bem Na vida não tem like que na rede tem Assombrados pensamentos disfarçam bem A selfie com maquiagem esconde o caos de alguém Semana mal, um dia bem Na vida não tem like que na rede tem Assombrados pensamentos disfarçam bem A selfie com maquiagem esconde o caos de alguém Uh 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 A selfie com maquiagem esconde o caos de alguém Quem é ela, quem é ela Quem é ela, que tem o coração de gelo Tchau, tchau. Tudo rolei, eu tava achando que tinha sonhado Tô lembrando a cena do filme que a gente nem viu Eu e ela tava concentrado, escrevendo um no corpo do outro Um roteiro de fio de amor censurado Minha flor, volte antes que minha cabeça pire Chega mais depressa que a saudade Antes que minha cerveja esquente Antes que o meu cigarro apague Antes que minha cabeça pire Chega mais depressa que a saudade Antes que minha cerveja esquente Antes que o meu cigarro apague Antes que minha cerveja esquente Antes que o meu cigarro apague Antes que minha cerveja esquente Antes que o meu cigarro apague Antes que o cigarro apague Eu vou pra rua Sente o perfume de outra mulher Sei que no rolê tem outras boca igual a sua Com gosto de gin, cê sabe como é É só botar essa bela preta pra tocar Que vai virar frio ligeiro Localiza nós aí no celular Ou segue o grave da sabera Minha flor, volte antes que minha cabeça pire Chega mais depressa que a saudade Antes que minha cerveja esquente Antes que o meu cigarro apague Antes que minha cabeça pire Chega mais depressa que a saudade Antes que minha cerveja esquente Antes que o meu cigarro apague Antes que minha cerveja esquente Antes que o meu cigarro apague Antes que minha cerveja esquente Antes que o meu cigarro apague Antes da noite chegar do celular tocar Antes de chegar o convite que vai me tirar de casa Não falta balada, você tá ligada Mas seria melhor se você estivesse Que não vai ficar em casa também, eu já sei Um gelo a partir de sexta é de lei Apaguei a mensagem que eu reclamei Alô, razão, cadê você? Eu desacroximei Volte antes que minha cabeça vir Chega mais depressa que a saudade Antes que minha cerveja esquente Antes que o meu cigarro apague Antes que minha cabeça vir Chega mais depressa que a saudade Antes que minha cerveja esquente Antes que o meu cigarro apague Antes que minha cerveja esquente Antes que o meu cigarro apague Antes que minha cerveja esquente Antes que o meu cigarro apague As vezes eu quero sumir de tudo isso aqui As vezes eu tô nesse corre querendo desistir As vezes eu travo um duelo com a mente que só vive em guerra Mas eu sou da paz do que a mente precisa quando nós doela Da lente da minha casa eu fumo um irmão Fico me perguntando onde eu vou O tempo é pouco, o mundo é louco Fiel com os meus, vou com fé Cresci com os loucos, meu mundo louco Tô trajado de boné Mesquinho não aceita a vitória de outro alguém Se não fala com o pai, certeza que você não dorme bem Faz de carro, caralho, foca a vitória em Mercedes-Benz Sempre no corre, enxerando as moedas na traça de gays É o desmedice, o adubo que semeia a terra Até Jesus foi vítima da vilandragem da terra Agulha pontuda pra furar o sol de canteira Cresci na quebrada, passeio e se for da ausvela As vezes eu quero sumir de tudo isso aqui As vezes eu tô nesse corre querendo desistir As vezes eu travo um duelo com a mente que só vive em guerra Mas eu sou da paz do que a mente precisa quando nós doela Da lente da minha casa eu fumo um irmão Fico me perguntando onde eu vou O tempo é pouco, o mundo é louco Fiel com os neus, vou com fé Cresci com os loucos, meu mundo louco Tô trajado de boné Fala com Deus que ele vai te ouvir Se tá difícil, dá nada Enverga o joelho quando for dormir Pra ver seus problemas desabar Ser vitorioso não é difícil Tem que ter muita fé e um pouco de compromisso Pra ter aquela pista é dor difícil Tem que pegar a visão que pra você nada é difícil Não sabe de onde vem, como que vem minhas conquistas Ninguém precisa saber dos seus planos não Querem nosso regresso, gente fria e calculista Que suba nossos ganhos acima da invasão Que a inveja viagem pra longe A vitória Deus já falou que me deu O meu foco é naipa de monge Equilíbrio no jogo, ai que deu A vitória Deus já falou que me deu Alguns julgando o meu rolê Frebo com ela quebrada Três da manhã madrugada O G com laranja no copo da Beth É só eu e ela e mais nada Que é minha chata ou na rua De Mac MG63 A playlist que toca no som É tudo nosso então calma neném Que neguim tá de boia Hoje de naveira Love com ela é minha missão Chama as amiga que mais tarde é sexta-feira Jet no lago, lancha e um dubão Eu quero ver o sol nascer aqui da rua Eu tô virado, mais tarde nós continua Olhos tá red, mas eu tô normal Meu rolê vem às vezes pra dizer Que essa vida é tão curta, vou viver Ó nós na rua de rolê na marginal Chama atenção, mas nós não é treta pra ninguém Liga Samu que eles tão passando mal O coração vibrou demais, calma neném Deixa nós virar na rua Nos rolê deixa eles mal dizendo Sem entender Por que? Busco meu pódio, mas minha fé vem primeiro Busco minha fé Neguim julgando minha cor, hein Quero um rolê de quebrada Aumento meu sonho, não dá nada Quero curtir com as dona rolê Rebaixado nessa madrugada, hein Quero fumar um paeiro Fumaça do beck e o isqueiro Quero que os contra se foda Tamo caminhando pra ser o primeiro, hein Tô na rueira da quebra No jogo da vida pulando de fase, hein Tipo piloto do Enduro Andando no gelo sem usar a frenagem Não quero ficar só no sonho, um gente no lado, então deixa eu viver Quero meu rolê sem ligar pro amanhã Meu rolê vem as vezes pra dizer Hum, que essa vida é tão curta, vou viver Ó nós na rua de rolê na marginal Chama atenção, mas nós não é treta pra ninguém Liga só por que eles tão passando mal O coração vibrou demais, calma neném Deixa nós virar na rua Nos rolê, deixa eles mal dizendo Sem entender Deixa nós virar na rua Nos rolê, deixa eles mal dizendo Sem entender Por que? Tudo andando bem no normal Não fujo desse foco não, não Curto minha vibe no som Esse é meu negócio, o nego Hoje nós voa sem ter asas, o que que tem? Quem me limita é só o senhor A tua inveja não para o bom dia que vem É pau no cu dos falador Parei de cola com o nego sem visão O que fala que ama de faca na mão Ontem tava pé, hoje de seis bocão Um salve pra Samamba tá no coração Tudo de bom, não desejo mal, hein? Pega meu bom, cigarro de baile Meu som batendo forte, não repare O louco dos graveiros e da Ferrari Pega visão, chega neném Pega apatia também Em busca dos milhão real Fogo nesse trem Tamo na missão, faturando com a Bete Sem ter desistência que só tem cabra da Bete Hoje nós voa sem ter asas, o que que tem? Quem me limita é só o senhor A tua inveja não para o bom dia que vem É pau no cu dos falador Parei de cola com o nego sem visão Que fala que ama de faca na mão Ontem tava pé, hoje de seis bocão Um salve pra Ceilândia tá no coração Ultimamente eu tô andando tão calado É que o silêncio é a alma do negócio Mente brilhante, muita gente do seu lado Aí fica foda, já começa a chover sócio Me distanciei, eu quero o mundo Escaro voa baixo Eu quero tá em cima das nuvens Quero dizer que eu quero tudo Mas às vezes eu acho Que Deus fala com quem tá nas nuvens Tudo andando bem no normal Não fujo desse foco, não, não Curto minha vibe no som Esse é meu negócio, o nego Hoje nós voa sem ter asas, o que que tem? Quem me limita é só o senhor A tua inveja não para o bom dia que vem É pau no cu dos falador Parei de cola com o nego sem visão Que fala que ama de faca na mão Ontem tava pé, hoje de seis bocão Um salve pra Samamba tá no coração Eu vim dar um rolê nessa vida, carai Só tive minha mãe, nem conheci meu pai O mundo é pro esporte, então levanta e vai Eu me tomei da noni, no tempo era pra boy Disseram que eu seria um neguinho na esquina Vendendo cocaína, comendo várias vinas Que um dia o crime vem e termina Sem a formação, não tem casa com piscina Cresci ouvindo minha mãe falar Que sem esforço lá no top eu nunca vou chegar Cresci ouvindo fraco reclamar Prato vazio e sem coragem para trabalhar Cresci ouvindo rap nas guerras da Samamba Vários parceiro banda caiu da corda bomba E quem já foi de pouca pé de santa O homem é o crime, mas é Deus quem manda Decepção do primeiro amor Decepções das amizades que não deram certo Aprendiçado que ficou O mundo me ensinando a viver de olho aberto Eu vim dar um rolê nessa vida, carai Só tive minha mãe, nem conheci meu pai O mundo é pros forte, então levanta e vai Eu me tomei da noni, no tempo era pra boy Disseram que eu seria um neguinho na esquina Vendendo cocaína, comendo várias pina Que um dia o crime vem e termina Sem a formação, não tem casa com piscina Abrace o mundo guerreiro Só não esqueça de abraçar quem abraçou seus sonhos Que tudo é passageiro Não se leva nada, é só isso que proponho Cê sonha com a mansão, carro zero e um hiato De a dona mais gostosa, nem que pague um abiscate O mundo não é mãe, mas te bate Nem todo beijo doce tem sabor de chocolate Decepção do primeiro amor Decepções das amizades que não deram certo Aprendiçado que ficou O mundo me ensinando a viver de olho aberto Eu vim dar um rolê nessa vida, carai Só tive minha mãe, nem conheci meu pai O mundo é pros forte, então levanta e vai Eu me tomei da noni, no tempo era pra boy Disseram que eu seria um neguinho na esquina Vendendo cocaína, comendo várias mina Que um dia o crime vem e termina Por que que hoje eu acordei tão depressivo? Pensando alto os bagulho da minha vida Tem mágoas que carrego aqui comigo O tempo é pomada pra ferida Da janela do meu quarto eu observo um horizonte que o Senhor me deu E me sentir tão triste, sem motivo pra tristeza é desafor meu Eu quero viver bem, longe da deprê Eu quero ficar de boa e aproveitar esse rolê A vida é passageira, pra pensar besteira Espalhe mais sorriso e não intriga viazeira Então me fala aí quantos amigos você tem Na conclusão que tenho é quase nada Na dificuldade você vai ver quem é quem E que a palavra é nóis, é só piada Fama e dinheiro, só traz parceiro Que some quando acabar Fama e dinheiro, só traz parceiro Família em primeiro lugar Aqueci o brilho do sol e o pé descalço na areia Eu quero parar pra viver, fugir desse caos, sumir dessa aldeia Deus do mundo virou a de cem Mundo todo querendo enricar Pouca gente dobrando o joelho E o mundo moderno esqueceu de amar O mundo é droga e bar Menos homens se cê nada tem Valor de um abraço de um pai Só vai ter valor se você não mais tem Ora pela vida que tem Antes de ver o seu celular Agradecer tudo que tem Para de só murmurar Escola, trabalho, família, diploma Sucesso, fracasso, a vida tem disso Nova geração, tem tudo na mão Reclama de tudo e tá no paraíso Veio tudo que tem, tá dormindo bem A vida não é fácil Tem gente nessa vida que tá bem pior Quero viver bem, todo mundo zen Tente ser alguém que não seja digno de dó Então me fala aí quantos amigos você tem Na conclusão que tenho é quase nada Na dificuldade você vai ver quem é quem E que a palavra em nós é só piada Fama e dinheiro só traz parceiro E some quando acabar Fama e dinheiro só traz parceiro Família em primeiro lugar Por que que hoje eu acordei tão depressivo Pensando outros bagulhos da minha vida Tem águas que carrego aqui comigo O tempo é fumada pra ferida Na janela do meu quarto eu observo o horizonte que o Senhor me deu Me senti tão triste sem motivo pra tristeza de sanfoneu Eu Mundo tá cheio de professor Que só te aponta e te reprova Mundo tá cheio de coruja Vendo sua coragem e seus medos Vibra pra caralho com seus erros Querem te ver cair Pra você desistir Querem te ver na derrota Jogado na força sem poder sair Só peixe morre pela boca Entendeu bem Sou a procura das lagostas Cê sabe bem Quero minha própria aeromoça Um milhão de cem Se alguém vencer eu vou vencer também O mundo te reprova mas cê prova que é melhor No meio das cobras é preparado pro pior Desacreditava no tempo que era menor Esse negro ae vai ter um final de dar Eu não preciso provar nada pra ninguém que se foda Todo dia é prova eu gabarito ela toda O mundo te reprova pela cor a todo instante Tem muito engravatado dando lucro a traficantes Quem não nasceu pra ser guerreiro vai fugir da luta Nunca vai vencer porque essa é sua conduta Quem não nasceu pra ser guerreiro nunca vai pra luta Vai sempre pôr a culpa em algum filada O mundo te reprova mas cê prova que é melhor No meio das cobras é preparado pro pior Desacreditava no tempo que era menor Esse negro ae vai ter um final de dar O mundo te reprova mas cê prova que é melhor No meio das cobras é preparado pro pior Desacreditava no tempo que era menor Esse negro ae vai ter um final de dar Ainda tô no jogo recolhendo minhas apostas O neguinho aqui já foi julgado pelas costas Quem desacreditou hoje tem orgulho Nas naves estilo dub tamo fazendo barulho Só se nasci uma vez eu não vim pra ser parasita Quero uma conta transbordando a casa mais bonita Vários rolê de lancha no lago para no ar Se a vida é pra viver Quero um Mustang e um Jaguar O mundo te reprova mas cê prova que é melhor No meio das cobras é preparado pro pior Desacreditava no tempo que era menor Esse negro ae vai ter um final de dar O mundo te reprova mas cê prova que é melhor No meio das cobras é preparado pro pior Desacreditava no tempo que era menor Esse negro ae vai ter um final de dar O mundo tá cheio de professor Que quer te dar zero na prova O mundo tá cheio de professor Que só te aponta e te reprova Essa noite quero um uísque tô de boa Quero um beck quero um roche E o rolê pra nós Essas ruas de Brasília Carro baixo e som alto é delay E o rap é voz Bola comigo um beck Quero deixar bem fininho Passar um fio pros moleque O som do banco é guardar os vizinhos Último frego passado Eduardo da Best Encheu o AP Mostra pros engravatado Favela venceu e nós sabe viver Yeah Com a nave baixa na quebrada Yeah A sua falta não dá nada Não dá nada É É É Eu sou longe dos parceiros Com a moça com o bariceiro Com os tipos na guileta Com o beck pro maconheiro Vida é boa só lute Vivo viver sem medo Com o fogo de absolute Põe essa lute Cabe o que é erro bro As vozes só choram As naves decolam Tá foda esse misarel Tá cheio de sogra Mas eu sou paz de amor E só tô honrando a cor Vivendo agora Esqueço da hora Os cria sabem viver E os rolê não para Ela se amarra Na cara de marra E se envolver Antes que o frevo acabe Ela se amarra Na cara de marra E aí Aitã Falaram que tu tá na van Colando com as mina danada Tá pingatilhado Queimando pneu Com rap no doze Até de manhã E aí neguinha As mina tá dolorizada Coloca os drink no gelo Que eu já tô chegando Saindo do show Chego na Samamba Essa madugada Quero ouvir um rap Vem beber a noite inteira Maldito é o cara Que inventou segunda-feira Quero as moto empinando E as tia na calçada Comentando dos moleque Que é orgulho da quebrada Chego os parceiro da norte Estamos família da sul Estamos moleque da loja do oeste Os homens estamos em queja Fale tu Veste família Nós investe Guerra comigo Não faço teste Olha os moleque da veste Estancando os palante No rap e deixe o centro oeste Essa noite quero um isto Tô de boa Quero um beck Quero um rush E um rolê pra nós Essas ruas de Brasília Carro baixo E som alto é de lei E no rap é nice Bola comigo um beck Quero deixar bem fininho Passa um fio pros moleque Um som do bom pra guardar os vizinhos Último frevo passado O marido da veste voltou pra render Nossa pros engravatado Favela venceu e nós sabe viver Yeah Sua nave baixa na quebrada Yeah A sua falta não dá nada Bebe tequila do beck Cigarrinho jamaicando Rap Brasília preneto Segura nós tamo chegando Caras loucona comigo Foda-se os inimigos Bola na trave falida Sinta meu nome Fim de amigo Tô de rolê na rua É só ligar que é nóis Os trapas comandando grave Mano me comandando na voz Na 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 Coloca os meia nove pra gritar Na 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 Tô riscando o chão de suspenhar Se sexta-feira é crime aproveita que a vida é curta Se som alto é crime Se som alto é crime pode preparar minha mu Tô de rolê na rua Diário 22 Problemas com detran eu vou resolver depois Essa noite Essa noite quero um uísque Tô de boa Quero um beck Quero um roche E um rolê pra nós Essas ruas de Brasília Carro baixo e som alto é delay E o rap é voz Bola comigo um beck Quero deixar bem fininho Passar um fio pros moleque E o som do banco acorda aos vizinhos Último frego passado Eduardo da Bert Enchei o apê Mostra pros engravatado Favela venceu E nós sabe viver E é Só nave baixa na quebrada E é A tua volta e não dá nada E aí E aí E aí E aí Eu estou farto de chorar por você E receber desprezo de troco Eu prefiro esbagaçar no rolê E acordar com outra bem louco É que o coração da gata me rejeita Não me aceita e ela me diz não Esse teu jeito frio ninguém aceita Quero a receita dessa superação Ela namora e quer rolê da madrugada sem mim Me ignora e não me atende se tá no rolezinho Ela namora e quer rolê da madrugada sem mim Me ignora e não me atende se tá no rolezinho Eu quero um pouco mais, você quer nada Às vezes o sorriso não é intenso Às vezes o abraço não esquenta Às vezes quer me enlouquecer com esse silêncio Prefiro acordar com quem eu não conheço Do que ficar te esperando nesse colchão Prefiro dez mil vezes o rolê da rua Quem tá loucão nunca sofre de solidão Prefiro o flevo Prefiro as birra Prefiro as dona Prefiro a rua Prefiro o mundo com as danada Tô maloqueiro E a culpa é sua É que o coração da gata me rejeita Não me aceita E ela me diz não Esse teu jeito frio ninguém aceita Quero a receita dessa superação Ela namora e quer rolê da madrugada sem mim Me ignora e não me atende se tá no rolezinho Ela namora e quer rolê da madrugada sem mim Me ignora e não me atende se tá no rolezinho Cansei do show e desse teu love sem graça Tô vazando do que não me faz bem Isso no meio da rua vem de graça Não vou me indigar amor pra ninguém Tá pra nascer mais fria que você É sempre não pra mim Sempre sim pros teus rolê Parei pra entender A bagunça que fez aqui dentro Só quero endoidar Vou botar pra fuder com seu jeito marrente Eu penso nela todo dia Ela não pensa em mim Ela só quer virar o copo nesses rolêzinho Nem começou nosso namoro e já chegou o fim É que o coração da gata me rejeita Não me aceita e ela me diz não Esse teu jeito frio ninguém aceita Quero a receita dessa superação Ela namora e quer rolê da madrugada sem mim Me ignora E não me atende se tá no rolezinho Ela namora e quer rolê da madrugada sem mim Me ignora e não me atende se tá no rolezinho Vi outra madrugada Amanhecer do nada Cada noite virado Lembranças se apagam Procuro minha alegria que desapareceu Voou Aos poucos seu sorriso vai sumindo no breu Desfocou Tô bebendo pra esquecer Esqueci de parar Não é por nada não Já me sinto melhor Em casa tem seu cheiro Exalando no ar Voltar não dá Quero pra essa noite Cigarro pra fumar O uísque pra beber Umas donas pra colar E se aparecer Outras bocas pra beijar Da nada Da nada Quero pra essa noite Cigarro pra fumar O uísque pra beber Umas donas pra colar E se aparecer Outras bocas pra beijar Da nada Da nada Quero ficar embriagado Pra esquecer do seu olhar Na minha direção Hoje eu tô louco e virado Jogar umas donas mais bacana Pro meu coração Quero ficar embriagado Pra esquecer do seu olhar Na minha direção Hoje eu tô louco e virado Jogar umas donas mais bacana Pro meu coração Você disse que penso pequeno Não sabe o que eu tô vivendo Minha dona me deixou na lona Acordei desse coma Passando veneno Hoje é fumaça pro céu Já inverti os papel Pra quem é uma dona? Meu mundo é zona Virei morador de motel Tão solto na rua E que dá em si Hoje é segundo E que dá em si Meu chave ligou E que dá em si Perdi minha dona E que dá em si Tô bebendo pra esquecer Esqueci de parar Não é por nada não Já me sinto melhor Em casa tem seu cheiro Exalando no ar Voltar não dá Quero pra essa noite Cigarro pra fumar Um whisky pra beber Umas donas pra colar E se aparecer Outras bocas pra beijar Dá nada Dá nada Quero pra essa noite Cigarro pra fumar Um whisky pra beber Umas donas pra colar E se aparecer Outras bocas pra beijar Dá nada Dá nada Quero ficar embriagado Pra esquecer do seu olhar Na minha direção Hoje eu tô louco e virado Jogar umas dona mais bacana Pro meu coração Quero ficar embriagado Pra esquecer do teu olhar Na minha direção Hoje eu tô louco e virado Jogar umas dona mais bacana Pro meu coração Tô bebendo pra esquecer Esqueci de parar Não é por nada não Já me sinto melhor Em casa tem seu cheiro Exalando no ar Volta não dá 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 Quero pra essa noite Cigarro pra fumar Um whisky pra beber Umas donas pra colar E se aparecer Outras bocas pra beijar Dá nada Dá nada Quero pra essa noite Cigarro pra fumar Um whisky pra beber Umas donas pra colar E se aparecer Outras bocas pra beijar Dá nada Dá nada E00 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 Justi Deixei minhas preocupações só pra segunda Hoje é sexta-feira, foda-se os problemas Chefe liga, é só mandar tomar na p... Quem vive sofre o chefe, perdida a rotineira Hoje é só rap na naveira, ia, ia De rolê nessa quebrada Vai ser loucura sexta-feira Dor de rolê não vai dar nada Chama essas dona, chama os parceiros Que hoje é nós na rua, fluxo e dinheiro Chama essas dona, chama os parceiros Que hoje vai ser louco, nem com os verdadeiros Pode chamar que ela vem, é nós que comandam tem bar Não vento droga meu bem, mas é pra posso te arrumar Não tô mandando na rua, não precisa disso quem tem os parceiros Hoje eu só quero minha casa, meu back e meu dinheiro Ligo o narguilê e abro o jack Esse é o rolê com meus pivete Ontem meu lazer era bike, mobilete Hoje os golfeira calça mais que 17 Hoje é só rap na naveira, ia, ia De rolê nessa quebrada Vai ser loucura sexta-feira, ia, ia Dor de rolê não vai dar nada Chama essas dona, chama os parceiros Que hoje é nós na rua, fluxo e dinheiro Chama essas dona, chama os parceiros Que hoje vai ser louco, nem com os verdadeiros Eu só quero viver bem, tudo que tu tem Fica aqui também, eu não vou levar O mundo é vida, viva bem Reclamar de que? Tô vivendo bem, tem saúde, vai buscar Você se inspira em alguém, que conversa bem Que te trata bem, que não aguenta faz o mal Chega nessa vida zen, respeita quem vem Não deixa de ser, nunca te mudar Chama as princesas, bandida da rua Que a noite vai ficar pequena Os moleque tá tudo no love Beijando a loira morena Chama as princesas, bandida da rua Que a noite vai ficar pequena Hoje eu tô no meu corre Se tem cash não falta esquema Hoje é só rap na naveira De rolê nessa quebrada Vai ser loucura sexta-feira Tô de rolê não vai dar nada Chama essas dona Chama os parceiros Que hoje é nós na rua Fluxo e dinheiro Chama essas dona Chama os parceiros Que hoje vai ser louco Vem com os verdadeiros Tchau, 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 tchau E aí E aí E as decepções nunca te derrubem Te fortaleça e te faça melhor Esse mundo é carrasco, então lute Não deixe ninguém te pisar E agora que eu tô vivendo livre Você outra vez me apareceu De amor cigano ninguém sobrevive Amor falsa que não vinga já morreu Às vezes você tem que valer nada Pega todas as donas da quebrada Hoje amor sincero vale nada Não vem me ligar que você me perdeu Às vezes você tem que valer nada Pega todas as donas da quebrada Hoje amor sincero vale nada Não vem me ligar que você me perdeu Você não vale nada Eu acho que é leal Você não vale nada Eu acho que é leal Hoje eu vou já me sinto e sinto que vou ficar bem louco Uma vida inteira livre ainda é pouco Decepções que não são nada no final não Longe de apego eu quero paz pra esse meu coração Fugendo no copo Um uísque é um velho barreto Cadê meu uísqueiro? Eu não caio primeiro E os moleque tá lá Me esperando no bar Vendo o dia clarear Jogando fumaça pro ae Comigo a solidão não vai se sorrir bem não Acende o que tudo fica sem Tudo brilhou No mundo dos sonhos nada é impossível Tente ser verdadeiro pra ser inesquecível Lágrimas camuflo verdadeiro ser Só não me liga que eu quero viver Às vezes você tem que valer nada Pega todas as donas da quebrada Hoje amor sincero vale nada Não vem me liga que você me perdeu Às vezes você tem que valer nada Pega todas as donas da quebrada Hoje amor sincero vale nada Não vem me liga que você me perdeu Você não vale nada Eu acho que lei é eu Você não vale nada Eu acho que lei é eu Estão todos bem que porra de amor Sem dar satisfação da hora que chegou As interrogações de onde estou Exclamações afirmando que acabou Prefiro aquele amor do fim de semana E não aquele abraço falso que só me engana Sequei as lágrimas do rosto Enchi meu copo Rola pra frente que os frevo é tudo nosso Coração alheio é terra que eu não piso Eu tolo acreditei demais nesse teu sorriso Tudo na vida é aprendizado nessa porra Eu quero viver bem meu passado contigo morra As vezes você tem que valer nada Pega todas as donas da quebrada Hoje amor sincero vale nada Não vem me liga que você me perdeu As vezes você tem que valer nada Pega todas as donas da quebrada Hoje amor sincero vale nada Não vem me liga que você me perdeu Você não vale nada Eu acho que nem eu Você não vale nada Eu acho que nem eu Hoje a rua é minha Então liga o som Ae guerreiro Avisa pras doninha Que eu só colo com os verdadeiro Hoje a rua é minha E Liga o som Liga o som da nave Ajusta esse grave Hoje a rua é minha E É só chegar suave É só chegar suave Já tem perdido na minha preta Hoje eu nem falei com ela Eu tô pra me soltar no mundo E a mina brisa na novela Deixa os parceiros brincar Que hoje é só diversão Me sinto em casa quando eu tô na rua Eu, as dona e os irmãos Deixa os parceiros brincar Que esse sol tá de verão Cerveja, whisky, decote pequeno Nós tudo louco e os gravam Nós tudo louco e os gravam Cerveja, whisky, decote pequeno Nós tudo louco e os gravam Nós tudo louco e os gravam Hoje a rua é minha Então liga o som ae guerreiro Avisa pras doninha Tu só colocou os verdadeiros Hoje a rua é minha E Liga o som da nave Ajusta esse grave Hoje a rua é minha E É só chegar suave Só som pode tá grave, meu parceiro Me faz tão bem Fico tão zen Pra que reclamar Tenho o sol pra me aquecer E a lua pra me inspirar A malandragem pra somar Mas sei quem não quer minha sorte Mas não vai me ver cair Que a reza da coroa é forte Sei que aqui é meu lugar E a quebrada é meu tesouro Cada muro chapiscado Tem valor maior que ou Que o frego sem pulseira É melhor que o de Amsterdã Que nosso futebol descalço Não vem no Maracanã Deixa os parceiros brincar Que hoje é só diversão Me sinto em casa quando eu tô na rua Eu, as dona e os irmãos Deixa os parceiros brincar Que esse sol tá de verão Cerveja, uísque, decote pequeno Nós tudo louco e os gravam Nós tudo louco e os gravam Cerveja, uísque, decote pequeno Avisa pras doninha Que eu só coloco uns verdadeiros Liga o som da nave, ajusta esse grave Hoje a rua é minha, é só chegar suave Só o som pode dar grave, meu parceiro Só tenho a agradecer De todo dia ver esse sol nascer Só tenho a agradecer De ter saúde e simplesmente poder viver Só tenho a agradecer De todo dia ver esse sol nascer Só tenho a agradecer De ter saúde e simplesmente poder viver Nesse dia de hoje Se prolongue por muito mais anos Que a tristeza de ontem Se vá, se vá, se vá Pensei, parei um pouco só pra agradecer Por tudo que na vida Deus me deu de bom Pois hoje valorizo cada amanhecer Vi que meus inimigos foram provação A vida nos traz desafios De todo dia ver esse sol nascer Só tenho a agradecer De ter saúde e simplesmente poder viver Que esse dia de hoje Que esse dia de hoje se prolongue por muito mais anos Que a tristeza de hoje Que a tristeza de ontem Vejo a alegria Vejo a arrogância na mente pequena Que olha pra todos de cima Quando a hora chegar O fim é sempre igual Só tenho a agradecer De ter saúde e simplesmente poder viver Que esse dia de hoje Que esse dia de hoje se prolongue por muito mais anos Que a tristeza de ontem caia no esquecimento Se vá, se vá, se vá, se vá Ai, neguinho, guardo o revólver Tô vendo a sua intenção Hoje é sexta-feira e as dona tá aí sobrando no mundão Assim não resolve Hoje é frevo com os irmão Lembra da coroa que ora por ti com os joelhos no chão Você prefere dormir na cadeia ou dormir no motel? O que prefere? Sentar na mesa de bar com as dona ou no banco dos réus? O que prefere? Você prefere dormir na cadeia ou dormir no motel? O que você prefere? Sentar na mesa de bar com as dona ou no banco dos réus? Hoje eu tô de boa, e dou pra entender Mais tarde eu boto os pânys e vou com as dona pro rolê Prefiro tá de boa, tá de giro com a mais gata Gostei do beijo dela, essa beleza que mata Longe do crime sempre foi a minha meta Sol quente e as pipa no céu, as bicicleta Lembrei do rolês na city, na sexta-feira Do futebol descalço, no campo com poeira Você prefere dormir na cadeia ou dormir no motel? Sentar na mesa de bar com as dona ou no banco dos réus? O que prefere? Você prefere dormir na cadeia ou dormir no motel? O que você prefere? Sentar na mesa de bar com as dona ou no banco dos réus? Hoje eu prefiro meu rolê de sexta-feira A liberdade e as dona vê a rueira É mesmo incrível ver a lua longe da gaiola De carro baixo na avenida com os gravão da hora Joga fumaça pro céu, põe um aroma no ar E com a brisa da noite vê ela se dissipar Não perder tempo trancado, cada segundo é dinheiro A soma é com os aliados, comédia não é parceiro Moleque firmeza, esquema da hora As mina princesa, sem hora de ir embora A vida é só um e eu tenho a minha Eu quero antecipar o fim da linha Você prefere dormir na cadeia ou dormir no motel? O que prefere? Sentar na mesa de bar com as dona ou no banco dos réus? O que prefere? Você prefere dormir na cadeia ou dormir no motel? O que você prefere? Sentar na mesa de bar com as dona ou no banco dos réus? Tchau! Tchau! Te avisei pra essas dona Que sexta-feira não vou mais Já passei da idade De dar trabalho pros meus pais Mas ela insiste E faz minha mente outra vez Ela tá de carona Quas dona louca lá da três Já são duas da manhã E eu aqui embriagado Eu prometi pra minha coroa Que ia parar o ano passado Mas é elas que me chamam Hoje é culpa dessas dona Sábado quase de coma Eu tô Sete dias da semana Louco Olha eu mais uma vez Embriagado louco Com as dona louca lá da três Whisky a quatro de coco Coroa louca lá na house Com os meus perdidos Quando eu chegar em casa louco Vai lombrar comigo Entre doses de uísque O celular tocou Avisa pra coroa Que hoje eu tô Banda voou Não sei do meu destino Não sei aonde eu tô O bom de ser da noite É não usar despertador O bom de ser da noite É não usar despertador O bom de ser da noite É não usar despertador Já são duas da manhã E eu aqui embriagado Eu prometi pra minha coroa Que ia parar o ano passado Mas é elas que me chamam Hoje é culpa dessas dona Sábado quase de coma Eu tô Sete dias da semana Louco Eu prometi que sexta-feira ia dormir cedo Mais uma vez aquela dona me chamou pro frevo Tô me arrumando O GTA vai ficar na pause Vou ter que arrumar um jeito de fugir da house Entre doses de uísque o celular tocou Avisa pra coroa Que hoje eu tô Banda voou Não sei do meu destino Nem sei aonde eu tô O bom de ser da noite É não usar despertador O bom de ser da noite É não usar despertador O bom de ser da noite É não usar despertador Já são duas da manhã E eu aqui embriagado Eu prometi pra minha coroa Que ia parar o ano passado Mas é elas que me chamam Hoje é culpa dessas dona Sábado quase de coma Eu tô Sete dias da semana Louco 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 Eu vou dar um perdido hoje Voltar só na segunda-feira Vou contar comigo hoje Porque chegou a sexta-feira Já esqueci meus compromissos De nave tipo um astronauta Então pra que tomar juízo Se o Johnny Walker aqui não falta Não me procura, eu tô perdido hoje Eu vou ficar em off Meu febo não tem a localização Eu vou dar perdido hoje Não me procura não As donas tapando E eu tô também O uísque e as onze Segura neném As donas tapando E eu tô também O uísque e as onze Segura neném O moleque lá que tá na função Ligou nos contatos e pá Tem frescura não E as doninha ficou louca nesse frevo Rebolando embreagada É isso mesmo Combo de uísque, siroque, tequila e amarula Mostra que aqui na quebrada Os firma também fatura Minha loucura Tá indo sem rumo e sem direção Tô distante da minha xola e perto da separação Hoje a noite é nossa Fartura e muito dinheiro Assim que elas gostam Só brinda comigo parceiro Hoje a noite é nossa Tá valendo a pena arriscar Modo avião que é pra minha dona não ligar Não me procura Eu tô perdido hoje Eu vou ficar em off Meu febo não tem a localização Eu vou tá perdido hoje Não me procura não As donas tá planta E eu tô também O uísque e as onze Se groga neném As donas tá planta E eu tô também O uísque e as onze Mas vai neném Eu tô de lost Convocação pra bagaceiro Em casa um migra foi forte No futebol com os parceiro Tá proibido o celular Flash só no jogo de luz Em casa não dá pra ficar La vida louca me cedou Esse neguinho tá fácil não Marrento e pinta de artista Namora mais lá no contato Tem várias gostosas somando na lista Sem rumo e sem juízo Nessa cidade sem dono Mais uma noite no meu relatório Essas donas me fez perder sono Não me procura não Não me procura eu tô perdido hoje Eu vou ficar em off Meu flebo não tem a localização Eu vou ficar perdido hoje Não me procura não As donas tá planta E eu tô também O uísque e as onze Se groga neném As donas tá planta E eu tô também O uísque e as onze Se groga neném Hoje nem sei pra onde vou Aquela dona me ligou Traz uns dois pra mim do bom Que hoje pra mim deu bom Essa dona é crime Última vez no chapô Hoje é Red Bull O uísque até de manhã As partes que eu curti É fio e é de pó Eu vou passar no mês E pega na guilê Depois nós sai louco E sem direção Só aumenta o som Que nem sei pra onde vou Se ela tá perigo Eu tô na função De chapar com ela E fazer mais que amor A dona tá perigo Ela quer correr perigo A dona tá perigo Hoje ela tá comigo Ela quer correr perigo Ela quer correr perigo A dona tá perigo A dona tá perigo A dona tá perigo Hoje ela tá perigo Festa na piscina Pra sair da rotina Eu já liguei as mina Que comigo combina Que comigo combina Hoje a minha noite vai ser mais quente que o sol Tá confirmado o frevo social lá na Carol Minha loucura não termina no final Se ela tá perigo Se ela tá perigo Hoje ela tá perigo Hoje ela tá comigo A dona tá perigo Ela quer correr perigo Ela quer correr perigo A dona tá perigo A dona tá perigo A dona tá perigo Hoje ela tá perigo Hoje ela quer correr perigo Hoje ela quer correr perigo Hoje ela quer correr perigo Hoje ela quer A dona Hoje ela quer Pai Hoje a dia Hoje ela quer Mensa Chase Acape Já enxerguei, aquilo que tu não consegue ver Já percebi, seus erros me aproximam de você Sua loucura é normal e pra mim tanto faz Se tá trazendo calma ou tirando a minha paz Não faço muito estijo e errada Lato organizado e a vida bagunçada Não sabe o caminho que vai ser melhor E a chance é pequena, a coragem é maior Não faço muito estijo e errada Lato organizado e a vida bagunçada Ela tá solta tipo pássaro no céu E esse seu corpo já não quer ser de ninguém Perdeu a chave desse coração bandido E a maquiagem já não esconde a atitude Pra quem negasse esse seu jeito é o que te faz sorrir O sofrimento é passageiro e te fez descobrir Que sua beleza é mais bonita que o pôr do sol Que seu olhar reflete mais que a luz de um farol Já enxerguei, aquilo que tu não consegue ver Já percebi, seus erros me aproximam de você Sua loucura é normal e pra mim tanto faz Se tá trazendo calma ou tirando a minha paz Não faço muito estijo e errada Lato organizado e a vida bagunçada Não sabe o caminho que vai ser melhor E a chance é pequena, a coragem é maior Não faço muito estijo e errada Lato organizado e a vida bagunçada E coração de vagabundo ela toma de assalto E que princesa pode sim descer do salto Chega em casa de manhã sem saber quem beijou Mas com a certeza que a noite aproveitou O relacionamento sério deixa cicatriz Hoje ela tá sozinha, mas muito mais feliz Saiu pra noite e voltou louca já pela manhã Quero que saiba mesmo assim ainda sou seu fã Já enxerguei, aquilo que tu não consegue ver Já percebi, seus erros me aproximam de você Sua loucura é normal e pra mim tanto faz Se tá trazendo calma ou tirando a minha paz Não faço muito estijo e errada Lato organizado e a vida bagunçada Não sabe o caminho que vai ser melhor Se a chance é pequena, a coragem é maior Não faço muito estijo e errada Lato organizado e a vida bagunçada Bagunçada Ainda não bateu a liga Só liga nós pra fumar um Esse ficou só na estiga Só vim com nós pra bolar um Hoje eu tô bob maleado Ele já bob maleou Hoje eu tô bob maleado Ele já bob maleou Liga o ar condicionado que tá massa E sobe esse vidro que os bicubicou Minha carreta vira mar e a fumaça Só liga o isqueiro que esse já gelou De rolê na quebra às quatro e vinte com seis bucas Essas dona me perseguem É chonada num vida louca E é maior problema É esquema, não sou muito fã de algema Viver solto como eu vivo é melhor que a mega ser E aí neguinho Parece que eu tô na disney longe É mó balaí Esse barraco banda da ceilândia São vários carros de som E essas dona é sem limite Mais tarde é só uísque mais fumaça na suíte Eu tô chegando hein Prepara aquele uísque doze ano Eu vou passar na principal Pra pegar logo os vulcão E tá faltando hein E olha que o frizz a gente encheu Tô bebendo desde ontem Ainda nem bateu a liga Ainda não bateu a liga Só liga nós pra fumar um Esse ficou só na estiga Só vim com nós pra bolar um Hoje eu tô bob maleando Ele já bob maleou Hoje eu tô bob maleando Ele já bob maleou Liga o ar condicionado que tá massa E sobe esse vidro que os bico picou Minha carreta vira mar e a fumaça Só liga o isqueiro que esse já gelou Hoje eu tô tipo bob male Mais calmo que um monge Mais lento que preguiça Apreciando a lua e as dandoca que me atiça Foda-se o teu preconceito Eu não vou ler pra tu fumar Vou ligar o neguinho Ele tem mais pra salvar Vem lá da Jamaica Trouxe de casa uns três Com elas dona fica louco Olha tipo de japonês Farol baixo e lombra alta Nunca assinei dezesseis Só esparra a fumaça E o olho vermelho outra vez De rolê na sítio Eu tô de novo com os parceiros Na argila é batizado Essência de maluquinho Já tá rindo a tua A nossa depre voa Já tá vindo até fada Passe que essa é da boa Ainda não bateu a liga Só liga nós pra fumar um Esse ficou só na estiga Só vim com nós pra bolar um O Juto Bob maleado Ele já Bob maleou O Juto Bob maleado Ele já Bob maleou Ligo o ar condicionado que tá massa E sobe esse vidro que os bico bicou Minha carreta vira mar e a fumaça Só liga o isqueiro que esse já gelou Você fez de bola o meu coração Chutou e pisou Me deixou no chão Sem remorso você consegue me olhar e sorrir O que se tem no peito não é coração E tudo que faço não é nada perto dessa decepção Você só me faz de brinquedo brincando com meu coração Não diga que ama se você não ama não traga ilusão Palavras que não vem de dentro é fria não traz emoção E todo machucado que você me fez Se o tempo curou talvez Te dei mais uma chance errei mais uma vez E olha o que você me fez Você bagunçou o meu coração Desarrumou tudo outra vez Não tem outro alguém que afarte a solidão Estou sofrendo há mais uma vez Estou sofrendo há mais de mês Eu ouvi promessas e juras em vão E olha o que você me fez Tinha uma certeza no meu coração Que hoje virou só talvez Minha baba mal feita te estima no chão Até o mais forte chorar com aflição Vivo lamentando com esse coração Ela não voltou pra pedir meu perdão Não são mais dois nessa paixão Não são mais dois nessa paixão Eu sou uma parceria com a solidão Você bagunçou o meu coração Desarrumou tudo outra vez Não tem outro alguém que afarte a solidão Estou sofrendo há mais de mês Eu ouvi promessas e juras em vão E olha o que você me fez Tinha uma certeza no meu coração Que hoje virou só talvez Você fez de bola o meu coração Chutou e pisou, me deixou no chão Sem remorso você consegue me olhar e sorrir O que se tem no peito não é coração Você bagunçou o meu coração Desarrumou tudo outra vez Não tem outro alguém que afarte a solidão Estou sofrendo há mais de mês Eu ouvi promessas e juras em vão E olha o que você me fez E olha o que você me fez Tinha uma certeza no meu coração Que hoje virou só talvez Talvez Que hoje virou só talvez Que hoje virou só talvez Que hoje virou só talvez Melhor beber do que chorar Melhor beber pra esquecer você É só problema que me traz Acho que você quer me enlouquecer Que esse litro de uísque Me traga amnésia pura Pra me esquecer de você e suas loucuras Você é o meu vício Tô na fissura Quero beber porque amar está difícil Nosso amor entrou em guerra É tipo uma bala que acerta o peito Nosso amor entrou em guerra Será que consigo viver desse jeito? Uma dose de tequila Me fará bem melhor Me fará esquecer Que hoje estou só Quero amnésia Pra não lembrar de você Pra não lembrar do seu cheiro Pra me fazer esquecer Que nosso relacionamento Tá tipo o Afeganistão Tiroteios de palavra Machucando o coração Por isso hoje eu quero beber Porque amar está difícil Amor A nossa guerra tá causando dor E esse coração te amar Até quando estou em coma Alcoolizado, perdido Eu lembro de você Melhor beber do que chorar Melhor beber pra esquecer você É só problema que me traz Acho que você quer me enlouquecer Que esse litro de whisky Me traga amnésia pura Pra me esquecer de você E suas loucuras Você é o meu vício Tô na fissura Quero beber porque amar está difícil Nosso amor entrou em guerra É tipo uma bala que acerta o peito Nosso amor entrou em guerra Será que consigo viver desse jeito Esse motivo é pessoal Desce mais uma gaçom Vamos embriagar porque o dia não foi bom Melhor entorpecer a mente Que relembrar da gente Melhor ficar suave Que esse lance é recente A cada dose que eu tomo Vejo a tristeza indo embora São mais de dez garrafas vazias Pra te tirar da memória Hoje eu quero beber Porque amar tá difícil Hoje eu quero esquecer Essa dona que é meu vício Que essa amnésia chegue logo Pra não haver mais tortura Pra me curtir a noite Aproveitar minha loucura E amanhã vem a ressaca E o choro outra vez Sempre falta o desespero Minha desculpa é sempre a mesma Da última vez Melhor beber do que chorar Melhor beber pra esquecer você É só problema que me traz Acho que você quer me enlouquecer Que esse litro de whisky Me traga amnésia pura Pra me esquecer de você e suas loucuras Você é o meu vício Tô na fissura Quero beber porque há mais